Ele prometeu regressar, naquele tempo meu povo conhecerá meu nome, porque eu mesmo que falo estarei presente. Diante de nossos olhos se cumpriu o escrito, os que olharam a ele não serão envergonhados, logo veremos sua transformação. Aqui está Jesus Cristo Homem. Bem, remindo o tempo, vamos a nosso assunto principal nessa noite, verdade? O tema de hoje é a cobertura CEG. A cobertura crescendo em grácia. O que significa quando você diz, eu estou debaixo da cobertura? Esse é o tema de hoje. Então, vamos ler Romanos capítulo 1 verso 5. Possivelmente tenha que falar disso em duas mensagens, porque é bastante amplo esse tema. Mas, eu penso que você vai raciocinar comigo, nesta noite vai entender o importante desse tema. Romanos capítulo 1 verso 5. No verso 5. Todos aí, sim? Diz. Este verso, ninguém havia explicado em dois mil anos. Eu, eu trabalhei muitos anos com as denominações e conheço bastante, eu tenho bastante informação do que é o sistema religioso. E eu nunca ouvi ninguém dizer graça e apostolado. Eu, sim, ouvi falar de graça, mas sem apostolado. E ouvi falar de apostolado, mas sem graça. Mas, ninguém havia unido essas duas. Graça e apostolado. Então, graça e apostolado, isso, há uma versão que diz, por quem recebeu o chamado de apóstolo e a graça para obediência à fé. Em outras palavras, isso foi posto de modo diverso, como se parecesse diverso, como se pudesse haver muitos. Mas, em si, isso é um composto. Olha, a sombra falou disso no velho pacto, pois havia, o povo de Israel tinha uma arca. Quantos aqui já viram aquele filme? Lembra daquele filme que havia, sabe aquele filme que saía fogo dali, matava, destruía e... Isso é um filme interessantíssimo, eu me lembro. Quando vi, imediatamente, eu fui à Bíblia, isso me levava à Bíblia constantemente, porque aqueles que a fizeram, basearam na Bíblia. Agora, o povo de Israel tinha uma arca, e essa arca era feita de madeira. Deus disse, faça uma arca bastante grande, madeira de acássia, tinha que ser madeira muito boa. E tinha cantos de ouro, um montão de coisinha. Mas o importante não era a madeira, era o que ia ser colocado ali. Duas coisas. Estamos falando de graça e apostolado. E ali iam duas coisas. Ali ia a vara que floresceu e as tábuas da lei. Então, quando aquilo estava ali, aquela arca era de benefício ao povo de Israel. Especialmente, a arca era para a carne, para benefícios pessoais. Por exemplo, não adoeciam. Vinha maná do céu, caía pão do céu. Não tinha que ir no mercado, né? Mercado Publix. Anúncio grátis, hein? Descia pão, caía pão do céu e comia o sapato. Não gastavam e tiveram 40 anos com a mesma roupa e o mesmo sapato. Era uma provisão essa arca. Que quando os inimigos ou os filisteus viram a produção ou os benefícios que aquilo produzia, quiseram roubá-la. Agora, havia um problema. É que aquilo não funcionava com outro povo. Era só com o povo de Israel. Uma vez, a roubaram. E, contentíssimo, rapaz, temos aqui Aladim, a lâmpada de Aladim. E com isso, nos salvamos. Mas o que acontece? Começou a dar úlcera, epidemias. E, quando se deram conta que era por causa disso, enviaram um correio eletrônico a Israel. Ligaram. Fizeram uma ligação telefônica. Olha, tire isso daqui, que isso aqui é morte. Por quê? O que é vida, também é morte. Aquilo era um benefício para eles. Agora, veja, graça e apostolado. A graça é benefício para a tua carne. Tira de você a má consciência. Tira as obras. A graça é... O apostolado é quem dirige. Lá, a arca era os benefícios. Mas, o raio de fogo, ou a coluna de fogo, era para guiar-lhes. Esse era o apostolado, a coluna de fogo. Eles estavam no deserto e não podiam se mover. Quando aquilo se movia, então, os filhos de Israel olhavam e se moviam. Moviam as tendas na direção daquela luz. A arca era para benefícios pessoais. Quando o inimigo vinha atacar-lhes, com essa arca, esqueça, liquidavam todos. Porque aquela era a cobertura do povo de Israel. Mas, o que acontece é que aquele pacto passou. Aquele pacto terminou. Quando nós compramos esse edifício aqui, aqui havia um símbolo dessa arca. Estava aqui atrás, onde está esse mapa aí. E então, pois, isso para eles era... Isso para os judeus, imagina. O mesmo que uma réplica do próprio Moisés. Mas, naturalmente, eles tinham aquilo aqui, mas isso já não funcionava, porque o pacto mudou. Agora, a arca, Deus a põe, não em madeira de acássia, senão em madeira rocê-luiz. Põe no homem. A arca agora. Esses benefícios já... Já passaram. Então, Deus escolheu um homem. Olha, quem sabe era eu. Eu ainda vivo assombrado. Eu me levanto pela manhã, me olho. Ai, pai, que coisa essa. Porque eu não consigo entender completamente. Eu vivo uma vida normal e estranha e... E, às vezes, me fico elevado, assim, pensando e... Sabe, tudo é... Por exemplo, esse tema. Esse tema, eu me levanto e começo a pensar nisso. E depois, o que é isso? E as coisas me saem assim. Porque se eu tivesse, por 17 anos, que preparar um tema que combine, que entrelasse tudo, né? Sem contradizer o que eu já disse. Ah, se isso coubesse a mim, eu teria que estar horas preparando o tema, porque teria que estar procurando. Cuidado para não descuadrar aqui nem lá, porque estão me vigiando e vão dizer, olha, você contradiz-se. Então, eu não posso fazer isso? Seria uma carga para mim? Seria um estrago. Quando chegasse terça-feira, eu começaria a tremer, porque, olha, não fale comigo, eu não quero comer, que eu estou com uma situação aí tremenda, as nações, a internet, essas câmaras, meu Deus. Essas câmaras me comprometem mundialmente. E todos esses programas de rádio, de televisão, mas, graças a Deus que, ao vir essa cobertura, que é a que foi posta em mim, eu não trabalho com essa cobertura, eu nem penso nisso muito. Eu não ando preocupado com o que eu vou dizer aqui quarta-feira. Eu sei que depois que eu faço minhas coisas pela manhã, isso sim, procuro um momento por aí, pelas três, quatro, e procuro uma tranquilidade. Bom, aí me põe a pensar aí. Senhor, olha, olha, está me metendo aqui num tremendo problema, porque todos a nível mundial estão me esperando aqui que eu diga alguma coisa. Isso aí é o, né, o tranque que eu coloco para ele, né, resolva isso, você me trouxe até aqui, então me ajuda. E às vezes não chega e começa, você sabe, uau, já são as seis, que isso, que aquilo, olha, olha, a semeadura. Porque todos eles me perguntam tudo, eles não fazem nada por sua própria conta. Aqui, ninguém, e isso é um mistério. Tudo que está sendo feito a nível mundial passa por mim. Por respeito, não é porque eu exija, não, mas é pela unidade do espírito. Porque se não, imagina... Então, o que acontece? A pessoa se pergunta, apóstolo, e o que é a cobertura? Porque aqui eu escuto falando, o que é isso da cobertura? Enquanto eu tiver cobertura, tudo está bem. E é verdade, enquanto tiveres cobertura, tudo está bem. Por exemplo, veja, naquele deserto, havia gente travessa ali, gente murmuradora. Esses judeus são tremendos. Esses judeus são tremendos. Mas o que acontece? Enquanto a cobertura estava aí, eles estavam bem. Ainda que lá se vivesse por obras, mas a cobertura não é por obras. A cobertura é por pacto. Por exemplo, quando Moisés mandou colocar o sangue nas vergas das portas, disse, olha, o anjo da morte vem aí, assim que todo lar que tiver sangue estará coberto. Porque quando o anjo da morte, que o Senhor envia, ele tem todo tipo de anjo. Anjos cientistas, ele tem de tudo, tem tudo coberto. Mas esse seria um anjo que viria matar, mas que aquele que obedecesse, com sangue de cordeiro, hello, com sangue de cordeiro, pintava aquilo ali, tranquilo. Vou ver televisão a cabo, porque quando o anjo passar por aqui, não vai nem me tocar, porque havia cobertura. De fato, me lembro, no sistema, que se cantava um hino que dizia, com graça, quando Deus visse, vê o sangue, né, o visse o sangue. Isso tiraram do velho pacto. Quando ele visse o sangue, o anjo não matava. Então agora, vendo o sangue, via perdão, via coberto. Agora, essa cobertura esteve escondida por dois mil anos. Não havia cobertura, porque essa cobertura trabalha com graça e, diga, graça e apostolado. Então, isso não existiu. O mundo esteve abandonado. Por isso é que a pobreza nos povos, por isso, é que a mentira nos povos, a política, já viu como é que está o mundo? Já viu essa perdição, mentira, a corrupção, a máfia, todo mundo tem isso. O único país do mundo que está melhor é esse aqui. E aqui, hello, aqui também tem de tudo. Mas, a graça é apostolada. Ele não estava. Por isso, quando mataram Paulo em Roma por vontade de Deus, se escondeu a arca, a coluna de fogo. Por isso que ele disse, olha, depois da minha partida, não vai haver mais graça, serão reduzidos à escravidão. Profetizou assim ou não? Pois, sucedeu isso, houve escravidão, até que um dia se manifestou em minha vida e me levou ao paraíso. Sabe lá o que é ver o Senhor à minha frente, falando comigo, explicando isso? Eu não entendia, não. Tem gente que pensa que, ah, eu sou tão inteligente que inventei isso. Ah, aí sim seria inteligente para inventar uma coisa assim que deixa todo mundo falando o mesmo por toda parte do mundo. Eu não poderia ter inventado isso, não. Olha. Mas nos perguntamos, o que é a cobertura? O que é a cobertura? Porque, preste atenção, há pessoas que vivem sem cobertura e há outros que vivem com cobertura. Você não quer ser encontrado fora disso, porque vou te mostrar biblicamente o que vai acontecer. O que é a cobertura? Rapidinho, Hebreus, capítulo 1, verso 14. Hebreus, capítulo 1, verso 14. Todos aí? Essa é a cobertura que foi ativada neste ministério. Perdoa-me. Há uma só cobertura para todas as nações, não há muitas. Há uma. Se eu tenho... Helo, maravilhoso tê-la. Agora, se eu não a tenho, eu estou fora da cobertura. Estou em um problema. Se eu não tiver... Agora, se eu não tiver, quem tem são os batistas e eu duvido que eles a tenham. Porque essa gente nem apóstolo tem, imagina. graça e mal, com rudimento e todo tipo de coisa. Eu fui batista, trabalhei lá sete anos, conheço internamente. Trabalhei em Atlanta, nos escritórios principais. Conheço todos, de Billy Graham para baixo, nenhum certo. Aquilo lá é anatema. Digo, conforme é o que está escrito. Se é verdade o que está escrito, e essa é a Bíblia deles, eu uso a mesminha. Aquela gente está em mentira. Número um, não creem em apostolado, já então roubaram uma parte. Graça, com rudimento, com diabo, com pecado. Assim que, eles não são. Bom, se os batistas não a têm, então todos os demais evangélicos a têm. Porque, olha, eu duvido que vocês mesmo, muitos de vocês saíram dali. Ou, será que a têm, os mórmons? Que, lhes apareceu um anjo, que se chama Joseph Smith, e tem aí, é o diabo, doutrina dos apóstolos, circuncisão. Então, eu duvido que sejam os mórmons. Será que, são os testemunhos de Jeová, que a têm? Eu duvido, que Jeová não precisa de testemunha. Ele mudou de nome, ele se chama Jesus Cristo. A menos que os espíritos, aí da Rua 8, cortando o pescoço de galinha, a menos que a cobertura seja isso, então. Ou seja, lá, ou em, ou Buda. Eu penso que não, hein? Porque, eu nunca os vi falar de graça e apostolado. Agora, dentro da cobertura, há outra cobertura, que você pode entrar, se não gostar daqui, eu te ofereço essa noite. Há outra. Vamos a Mateus, vou te mostrar. Livro histórico de Mateus. Mateus, capítulo 5. Rapidinho. Primeiro livro de história. Depois da escritura. Capítulo 5, verso 45. Todos aí, rapidinho, o tempo está... Sim, aba, pai. Não diga aleluia, nem brincando. Sai da cobertura. Se disser aleluia, cobertura, pode te dar, rapaz, cala-te. Aleluia. Era para aquela caixa, que eles tinham, com as tábuas. Para Moisés, sim, mas para cá, depois da cruz, não funciona. Não funciona. Há muitas coisas que mudaram depois da cruz. O termo Jeová, você vê que Paulo menciona, Paulo não menciona, Paulo não menciona, aleluia, um sem número de coisas. Ele não menciona, porque depois da cruz, o pacto mudou. Imagina, você não pode... Então, diz aí o verso 45. Para que sejais filhos de vosso Pai que está no céu, que faz sair o seu sol sobre os maus e os bons, quando o sol bate na tua casa e faz crescer tuas plantinhas ou seca alguma coisa que esteja molhada, aquele do lado é um criminoso. Também recebe o mesmo sol. Isso aí é uma cobertura. Isso são benefícios marginais. Se parecem a isto, a Mateus 15, capítulo 15, verso 24. Veja isso. 15 e 24. Isso aqui era uma mulher que estava pedindo pão. Tinha fome. E então Jesus disse assim, olha, disse, ele, respondendo, disse, eu não sou enviado se não as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então ela, a mulher, veio e se prostrou ante ele, dizendo, Senhor, socorra-me. Respondendo, ele disse, não está bem tomar o pão dos filhos e lançar aos cães? E ela disse, sim, Senhor, mas os cães caem das migalhas que caem das mesas de seus amos. Essa é a cobertura que você quer? Porque tu te perguntas, mas, apóstolo, olha, eu conheço gente que nem vem à igreja e estão bem. Estão comendo a migalha. O que acontece é que aparentam que estão bem. Não, olha, esse fulano, domingo, vai para a praia e vai lá aproveitar e por lá e fazem e dizem-me oferta que nada, gastam tudo neles mesmo. Eu? O que? Dá dinheiro nessa igreja aí? Eu não dou é nada. Estão comendo migalhas. Davi disse, não, olha, não te turbes com a prosperidade dos que não têm cobertura que tu os vê hoje de pé e depois os vê destruídos. Então, há outra cobertura que é a do Salmo 139. Vamos nessa, vamos repeti-la. Salmo 139. Salmo, pegue sua Bíblia e na metade busque os Salmos. esta cobertura é a que Davi queria e é muito boa. Capítulo 1, verso 18. Vamos dividir isso aqui agora em três partes. Eu não sei se me dará tempo essa noite, mas três partes. diga guiar, me guia, diga me corrige e me recompensa. Ele vai guiar tua vida. Quando você está debaixo de cobertura, ele faz pacto contigo, diz, ok, esse homem foi iluminado, agora, ele não é responsável por sua vida, agora, eu vou guiá-lo, agora, cabe a mim, com o quê? Bom, eu não li Hebreus 1, 14, disse para buscar, e agora eu vejo que está me fazendo falta aqui. Os anjos são quem nos cuidam, então, quando você está debaixo da cobertura, os anjos começam a tratar contigo. Eles são bem bons e bem maus. Eles são de tudo, de tudo que fizer falta, eles são. Se você precisa de problema, eles vão te dar, te colocam e te disciplinam, porque se eles virem coisas que não se agradam, por amor a ti, e começam a te corrigir, porque eles te guiam, diga, me guiam, me corrigem e logo me recompensam. Isso se chama herdando no reino. Herdando. Veja como diz o Salmo 139, ó Senhor, tu me examinaste e tens me conhecido, tens conhecido meu sentar e levantar-me? Desde longe entendeste meu pensamento. Ah, esse homem aqui se sente bem coberto de rapaz, o Senhor pensa o que eu penso e diz, esquadrinhaste meu andar e meu repouso e todos os meus caminhos te são conhecidos. Alô, o escolhido, olha, ele sabe tudo que é teu, tudo, pois ainda não está a palavra em minha língua, veja o cúmulo, e eis aqui, ó Senhor, tua sabe, e no Senhor, não chegou nem a língua aí, ah, vai dizer isso, cuida dele. Às vezes, você faz isso com teu filho, tem que dizer isso, olha, cuidado. De trás e adiante, diante de mim, me rodeaste e sobre mim puseste tua mão, diga, me guia, me cuida, me protege, você não quer viver sem isso? Tal conhecimento é demasiado maravilhoso para mim, alto é, não posso compreendê-lo, eu sim o compreendo, Davi não, porque Davi não tinha informação sobre predestinação, ele andava turbado, os mistérios não estavam revelados, isso somente foi revelado a Paulo no paraíso muito mais tarde, por isso que ele diz, a sabedoria oculta, a que Deus predestinou, a que nenhum dos príncipes deste século, incluindo Davi, não a conheceram. Então ele diz, ah, eu não posso compreender, eu compreendo, por causa de que se revelou o conhecimento de Deus e diz, aonde irei do teu espírito? Não pode escapar, hello? Não há escapatória, que bom que não há escapatória, não olha assim para o lado que fique pensativo, não há escapatória, porque é bom escapar, não, 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 escapar nem sempre é bom, nesse caso aqui não é bom, e que bom que não haja escapatória, e diz, para onde fugirei de tua presença? Se subisse aos céus, ali estás tu, e se no céu fizer meu estrado, eis que ali tu estás, se tomasse as asas da alva e habitasse no extremo do mar, que naquele tempo não havia aviões, então, não teria que correr, pegar as asas, né, da alva, o que teria que pegar seria um boig desse 747, e o levava bem longe, por onde quer que você se meta, aí tu estás, ainda ali me guiará, diga, me guia, me guiará tua mão, e me cuidará tua destra, se disser, certamente as trevas me encobrirão, até a noite resplandecerá ao meu redor, até as trevas não encobrem de ti, quando tu és um escolhido, olha, a noite ele te vê, rapaz, clarinho, ele te vê clarinho, pode pular, saltar, fazer tudo que você quiser, ele diz, esse escolhido é meu, olha, ele pensa que vai fugir de mim com droguinhas, com coisinha, eu estou velando ele, deixa que ele perca um olho, que perca uma mão, que lhe dê uma úlcera, porque eles são bons metendo úlcera, bom, uma vez, um tocou em Herodes assim, tá, e parecia uma costeleta, uma debaixo do sol, assim, em cinco dias, e imediatamente ele deu o gusano, esses anjos são um fenômeno, oh, se chegarem a tocar no teu bolso, eles tocam muitas coisas, é questão de que tu te enamores deste pacto, olha, enamora-te disso, faz um doutorado neste conhecimento, confessa a palavra, ainda que debochem, faça o que tu quiser, você quer fazer festa? Com moderação, quer desfrutar? Com moderação, quer se vestir bem? Se vista bem, quer um bom carro? Tenha um bom carro, que coisa que você não possa fazer? Que não possa andar submetido a ele? Por que você tem que estar fora dos caminhos do Senhor? Por que você tem que deixar de vir à igreja? Por que você tem que deixar de dizimar, se isso não te convém? A ti, te convém fazer essas bobagens? Olha, sei o que ele está te pedindo é pouquinho, olha, dá-me, e tranquilo, que os anjos, você tenha teu favor. Aplausos. 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 Aplausos.